A Padilha revela. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai te revelar hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal amarelo, a Padilha revela o seguinte. Vícios e termosias, pessoas intermediárias. Dona Maria Padilha fala para você tomar cuidado com essas pessoas intermediárias. Com as pessoas que estão opinando na sua vida, te dando maus conselhos. Deixe de ser temoso ou temosa. Você já foi avisado ou avisada, tá bom? Mude de atitude, tome cuidado. Opção 2, o cristal roxo. Padilha revela para você. O que a Dona Maria Padilha revela? Sua vida amorosa, casamento feliz, novo amor chegando, perigo a caminho. O que isso quer dizer? Faça a sua escolha para você ter o que você quer no seu relacionamento. Quem quer muito, nada tem. Saiba o que você quer, tá? Para você não acabar com o seu relacionamento ou para você não deixar de ter o seu relacionamento, né? Para você que está conhecendo alguém. Atenção! Quem quer muito, nada tem. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí O que você quer. Atenção! Sembólico. Ou você quer. Obrigado.